Olá gente, bom dia! Hoje eu vou aqui dar uma atualizada nas minhas hortas, como é que tá aqui pra vocês, né? Tem umas coisinhas novas aqui que eu não mostrei ainda, então bora lá, né? Aqui tá a mesma coisa, o coentro tá assim, não dá mais pra comer, a horta de cebola tá bonita, tá gigante agora, os couve tá assim, ali tem as mesmas coisas, ó, os pés de couve ali brotou, gente, ó, arrancou e brotou de novo, ó. Aqui os tomates, ó, esse aqui eu não tinha mostrado ainda pra vocês, ó como ele tá bonitinho ali no marro, né? Aí os tomatinhos aqui, gente, ó, tá vendo? Já tem bastante tomatinho, espero que vai dar uma colhetinha pra gente comer. Outros aqui dentro também, tem uns bem novinho, ó, tá vendo? Bem pequititito. Aí esse aqui era pra fazer muda, gente, pra plantar em outro canto, né? Com o pé de abacaxi que nunca sai dali, nunca dá, quer dizer, né? Ó a beterraba também, já tá ficando com coco, ó, olha, tá vendo aí, ó? Deixa eu ver se eu acho um mió pra mostrar o coquinho pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já tá com coquinho já. Né? E o tomate, ó, que tomate bonitinho aqui, ó, olha, tá vendo? Tá uns tomatinhos bonitinhos, gente, ó. Eu acho que vai dar uma safrinha, mais ou menos pequena vai dar, né? Aí eles eram pra fazer muda pra outro canto, mas como... Olha a beterraba, tá assim, ó, tá vendo? Bonitinho também. Dessa vez pegou. Pegou pouco, mas pegou, né, gente? Aqui tem a salsa, a salsa tá bonita. Aqui tem mais cebola, né? Ali tem artelão, um pé de babosa que não quer sair, artelão. Ali tem pé de vacideira e capim da lápia, pera aí, deixa eu ver. Cadê? 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 Ó, isso aqui é artelão pimenta, que chamam aqui, eu não sei onde vocês moram. Como é que chama? Ele não tá bonito, não. Tá feio. E aqui tem... Olha aqui, ó, vacideira. Eu gosto de chá de vacideira, é gostoso, tá bonitinho o pezinho. Fomiga aqui tá cheio, gente. E aqui é capim da lápia, isso aqui, ó. Aqui chama capim da lápia, tem gente que chama capim santo, capim cidreira, né? Aqui tá assim, ó, seco. Aqui hoje tá nublado, gente, ó, pra vocês verem, ó. Tantei fresquinho. Eu já lavei roupa, olha ali, ó. Agora é oito e meia, né? E eu já lavei minha roupa, graças a Deus, tá ali na cerca. E deixa eu ver, o que mais tem por aqui? Olha aqui, ó, meu pimentão. Esse aqui tem que tirar, ó, tá madurinho, ó. Aí eu vou tirar ele, já até murchando já aqui por causa do sol, ó. Ô, lasqueira. Tá vendo? Tem mais aqui, ó. O pezinho pequeno, gente, ó. Aí tem bastante. Ó, esse aqui não é pimenta pimentão, é pimenta. Essa é diferente da outra. Olha, tá vendo? Essa aqui é de bico. Tem vários pezinhos dela. Ele disse que é pimenta de bico, já perguntei. Não gostei de ponhar verde, não sei se madura é boa. E essa aqui é diferente, ó. Não sei como é que é também, porque eu não provei, né? Esse aqui é o pimentãozinho que carrega, que é uma beleza, né? O giló, como é que tá? Eu tenho algum giló. Mas os pés de giló morreu tudo, madruseu, né? Aí morreu. Essa aqui é da de bico, ó. Olha também que tá aquela ali, já. Aqui, ó. Delas. Tamanho não, ali é uma folha. Olha, essa aqui também é bon... Olha, gente, como é que tá linda. É bonita pra apanhar, olha. Menina, eu não tinha visto que tava tanto assim, não. Só veja aqui por cima. Olha. Elas devem ser bonitas pra plantar numa vazia, né, gente? Pra apanhar de enfeite na mesa. Diz que é comestivo. Chama pimenta de bico, né? Essa daqui é outra, mas acho que é da mesma daquela lá da frente, pelo que eu tô vendo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Acho que deve ser da mesma daquela dali, né? Aqui não tem mais pele de giló. Morreu. E também o que tá bonito aqui também, gente, ó. É o repolho. Olha aqui o tamanho desse coco de repolho, ó. Gigantão, tá vendo? Isso aqui tudo é o repolho aí dentro, ó. Esse aqui também tá com a cabecinha também de repolho. Tá criando, mas tá menor. Olha pra vocês verem, ó. Tá bonito, viu, gente? A cabeça de repolho tá bonita. Tem um bom tempo que eu acho que nós só plantamos o repolho aqui umas duas vezes. Pessoalmente que eu lembro é umas duas vezes, né? Apesar que eu esqueço de tudo, né? Mas tá valendo. Aqui ainda tem um pouco de cenoura. Olha aqui, ó. Esse aqui é o alho que plantou, mas não sei se ele vai dar a saída, né? Tá meio feio, sabe, gente, o alho. Mas tá aqui por enquanto. Olha aqui, tem outra broba. Olha o açafrão. Como é que tá bonito. Tá vendo? Cresceu bastante. A bicha tá em cima da mangueira, tá em cima do açafrão. Pronto. Olha, tá vendo? Tá um bonito o açafrão. O meu pé de mamão tá bonito também. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá tendo mamão agora, ó. Mamão aqui é muito difícil sair, viu, gente? Nunca vi desse jeito. Mas agora dessa vez, graças a Deus, saiu. Olha o daqui como é que já tá grandinho, ó. Aí quando tiver mamão eu faço um molho pra vocês, que vocês dizem que não sabem o que é molho de mamão. Olha. Tem gente que diz que não sabe, né, gente? Tem vários mamãozinhos, gente, ó. Tá vendo? Eu ando aqui com medo de cobra, viu, gente? Sério, meu? Vai vendo? Olha como é que tá bonitinho os cois, ó. Tem vários pezinhos, tá vendo? Demorou, mas nasceu. Aí moia direto. Agora já tá grandinho. Né? Aqui é um pé de quiabo que nasceu solitário aí. Estamos mohando. Aqui é um pé de cebola. Esse pé de coijo morreu. Esse aqui tá começando a criar. Esse aqui não tá criando nada, mas tá aqui. Né? Aqui. Essa abroba aqui tá grandinha. Olha aqui, ó. Graças a Deus criou mais outra abroba aqui, ó. Tá bonitinha. Né? O pé tá bonito, gente, ó. Aí a gente molha eles. Né? Essa aqui tá criando também, gente, ó. A outra abroba ainda tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver ela. Oi. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui que é da mesma daquela ali que eu mostrei. Esse aqui tá criando um pouquinho. Tá bem? E esse aqui também tá criando, ó. Os repôs. Eu acho que vai dar umas cabecinhas boas de repôs, viu, gente? Ali tem uma abroba. Ali, ó. Aqui tem uma abroba. E lá na frente tem uma bem grande. Maior. Tá maior do que aquela ali, ó. Maior do que essa, ó. Mas eu não vou lá mostrar, não. Porque eu fui lá ontem, mais delino, com... Ó, o pé de andu. Por ali, assim, ó. Eu não vou lá agora, não. Porque tem mato e eu tenho medo de cobra. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, mostrar. Esse aqui é outro pé novo, gente. Ó o tamanho que ele já tá indo pra ali, tudo, ó. Não sei se ele tem abrobinha nas pontas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já tem, ó. Ó. É da redondinha. Olha aqui, ó. Graças a Deus. Já tem abrobinha já. Né? Daqui um dia já vai dar abroba pra nós comer. Acho que não tem mais abroba aqui no meio, não, né, gente? É que eu sou muito medrosa, gente. Pra mexer em coisa. Ontem mesmo eu tava ali... É... É... Tava ali olhando... Os pés de trem. Aí quando pensou que não... Só havia a cobra pulou. De um canto pro outro, velho. No instantinho eu vi ela... Passou assim, de um pé de pau pro outro, né? Em cima. Em cima do pé de pau. Só que ela era verde. Aí não deu nem pra mim ver direito. Ali tem uma abroba ali no meio, gente. Olha como é que ele tá indo lá, subindo o pé de coisa, ó. Tá vendo? Mas tá assim agora, ó. Minhas hortas, né? Deixa eu mostrar pra vocês ali o pé de manga também. Que tá bonito também. Aqui o quiabo, ó. Aqui molha todo dia, viu, gente? Todo dia tem que molhar. Né? Olha como é que tá bonitinho. Aí eu vou pegar o... O pimentão que tá maduro, né? Esse xiló também vai tirar. Aqui também... Aqui era onde é que tinha o açafrão, gente, ó. Rancou tudo pra poder... Pisar. E aí eles nasceram de novo, ó. O brelino rancou e plantou ali. Mas mesmo assim eles nasceram de novo. Aí vai molhando, vai ficando aí, né? Olha, gente, o pé de manga tá assim, ó. Olha, bastante carregadinho, tá vendo? O cachorro tá aqui querendo pular neu. Olha como é que tá bonito, gente, ó. Não dá nem pra ir muito ali na beira que ele tá querendo pular neu. E eu não quero que ele pule neu, não. Ah, safadá, desculpe. Mas tão bonito, viu, gente? Olha. E foi aqui que eu vi a cobra passando de um canto pra outro, ó. Ali, ó. Ela passou dali pra ali, ó. Pra aquele pé de acerola lá, ó. Então já sabe que eu não vou catar acerola, né? Não sai fora. Não vou nada. Olha aqui, ó. Não é que tão bonito, ó. Olha que coisa de manga, penca de manga bonitinha, gente, ó. Tá vendo? Essa aqui já tá até grandinha, ó. Aqui embaixo como é que tá bonitinha, ó. Olha. Aqui, ó. É natureza, né, gente? Aqui é uma goiaba. Apesar que essas goiabas nem ficam boas. Aqui já tá até maducendo, ó. Vamos dar a hora que olhar mais. Pra ver se peça pra comer. Olha, os pés de cor tá começando a andar também. Ó, tá bem carregado, ó. Pra vocês verem, ó. Pena de acerola. E como a cobra é verde, gente, aquela verde, ninguém vê, né? No meio do coisa. Olha daqui também como é que tá, gente. Ó, graças a Deus. Olha, muito lindo. Tá vendo? Muito bonito mesmo, ó. Muito lindo o pé de coisa. Graças a Deus. Então é isso aí, meu povo. É só mesmo pra mostrar pra vocês, né, as novidades que apareceu aqui na horta. Tá o tomate, o repolho e os pés de pimenta, né? Que tão todos lindinhos, ó. Aí eu vou tirar esse pimentão agora. E olha aqui, ó. A lindeza que eu acho é isso aqui, ó. O enxuei, gente, ó. Então é isso aí. Fica todos com Deus. Espero que vocês gostem. Comentem sobre o que vocês achou. Fala. Tem muita coisa pra vocês comentar. Beijo, gente. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.